Música O evento desse tem um impacto muito grande na produção, na questão da educação dos funcionários. Com isso eles começam a aprender e a valorizar mais até em questão mesmo de descarte de material, organização nas frentes de trabalho. Então isso, apesar de ser a Semana do Meio Ambiente, eu acho que é o ano do meio ambiente. Esse tipo de evento de uma forma tão leve da forma que foi, inclusive facilita o entendimento das pessoas. Foi uma forma dinâmica, então não fica maçante para as pessoas. Música Então, foi bem trabalhoso, mas foi gratificante, porque a nossa intenção era puxar o colaborador para a nossa ideia. E a gente batalhou aí os brindes para o colaborador se interessar, né? Tivemos uma empresa, a SCP, que entrou com a gente, com palestra. Tivemos a própria SEDAI, que nos doou mudas, nos doou sementes para estar proporcionando ao colaborador, fazendo ele entender a importância de um plantio, de uma árvore. Música Eu acho que é uma forma de crescimento para todos, né? Fica provado que tem que haver investimento em pessoas, né? Sempre, sempre, sempre. Para nós, que estamos sendo os primeiros participantes da obra aqui de Marapicô, o impacto é muito grandioso, né? Porque só a gente chegar no canteiro, já é cheio da natureza aqui, para a gente é gratificante muito, não tem nem o que falar essa palavra. Música 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 Música